Se lembra daquele lindo momento que passamos juntos? Você é um miserável, um infeliz, um covarde. Sai agora mesmo da minha casa. Desculpa. Que surpresa a vida está me dando. Aqui eu devo a honrar. Devolve a minha filha, seu infeliz. O que pretende fazer com a minha filha o mesmo que fez comigo? Eu seria incapaz de tocar na sua filha, mesmo com a pétala de uma rosa, na futura esposa do meu filho. Cala essa boca! A minha filha não vai se casar com aquele inútil do seu filho. Aliás, o que houve com a sua filha, Vitória? Por acaso você se livrou dela? Cala a boca, infeliz! Você é um covarde e infeliz. Pelo menos devia ter coragem de dizer a verdade. Eu não fui sua amante. Você abusou de mim! Como pode mentir? Poderíamos ter um final muito melhor. Poderíamos acabar felizes juntos. Mas como se atreve a falar comigo assim, infeliz? O seu filho foi o único culpado daquele acidente. A única culpada e irresponsável foi a maluca da sua filha. Não fale assim! Quem é, minha filha? Quem é? Adoro seus segredos. Não! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Têm com ils quebr onde Own é? Ah! Ah! Es tão ruim! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto